Vamos festejar? Olha só, nesses 10 anos o esporte desse sempre deu uma cobertura bacana para o boxe amador de Mogi das Cruzes e da região. Apesar de ter passado por muitas dificuldades, as equipes e atletas de Mogi conseguiram nos proporcionar belas histórias. Apesar de alguns nocautes, hoje pode-se dizer que houve uma grande evolução. A sofrida nobre arte. Dez anos atrás o boxe no Alto Tietê era apenas uma sombra. Modalidade praticada por jovens da periferia que encontravam nos socos uma maneira de vencer na vida, de nocautear dificuldades e preconceitos. Hoje, trabalho reconhecido e cheio de frutos. Desses 10 anos o boxe de Mogi é respeitado em nível nacional. Atletas nossos levando o nome de Mogi para o estado e do estado para o Brasil e do Brasil para o exterior. Boxe, paixão do incansável Anderson Firmino. Já treinei na garagem, já treinei na praça do pessoal, já treinei na igreja, becos. Enfim, o importante para a gente sempre foi ter um par de luva, dois pares de luva e ter dois para poderem treinar. Derrotando os obstáculos, hoje ele conta com a própria academia. Abrimos o projeto aqui, fomos bem recebidos. Os micro empresários e empresários também de empresa grande também têm nos ajudado. Têm doado, têm ajudado, têm visto na verdade a seriedade do trabalho feito com bastante amor. Nesses anos o Esporte D contou belas histórias. Alex, mão de pedra. Surgiu do nada. Com a força de uma esquerda devastadora, venceu a pobreza pela família. É batalhando que a gente consegue as coisas. Eu luto para isso aqui, ó. Meu molecão. Mas talento sem disciplina não basta. Nocauteado pelas armadilhas da vida, ele morreu em 2010. A gente é atriz, né? De saber, é um atleta que tinha grande futuro, respeitado pela anhota dele, né? Tanto que quando eu levei ele para treinar o professor Miguel da Oliveira, o Miguel mesmo, ex-campeão mundial, reconheceu. E pegada o menino Tengels. E pegada. Ele falou para mim assim, olha, o professor, cuida da minha família, cuida dos meus filhos. É isso que eu estou tentando fazer agora. Estou tentando cuidar da família que ele deixou. O Monte Pedra Júnior está treinando com a gente, é muito novo no box ainda, mas tem todas as qualidades que o pai tem. Ele pegou tudo para ele. Mas há também histórias com final feliz. Jackson Duranes, de ajudante de pedreiro a atleta pan-americano. Marido de campeã e pai de uma nova safra de atletas. Eu sempre elogiei o esforço dele. Estou contente, né? Esse ano ele começou a fazer faculdade de educação física. Para mim é uma alegria. A Elisândia, né? Com três filhos, sempre batalhadora. O ano passado ela ganhou tudo. Dentro desses dez anos, mas no ano passado campeão brasileiro. É um título que ela buscava há muitos anos. Campeão paulista, campeão dos jogos abertos. Então a gente vê a força de vontade deles, né? E realmente eles trouxeram muita alegria. Vão continuar trazendo para a nossa região. Wesley Souza, o Bahia. De entregador de lanches a vencedor nos ringues. Ganhou Kid Jofre, foi campeão do Kid Jofre. Paulista, tanto do Paulista daqui do Newton Campos, também Paulista da Cidinha, que é da Febesp. A Federação de Boxe do Estado de São Paulo. Foi campeão de jogos abertos várias vezes. Esse título que eu estou falando foram várias vezes. Foi campeão do Cinturão de Ouro. Foi campeão de todos os campeonatos. O Bahia arrebentou, entende? E orgulho, sim. Orgulho. Na verdade, sim. Está para nascer alguém que possa chegar até onde o nível que o Bahia chegou, né? A melhor maneira de incentivar os jovens é o esporte. Dando uma condição para ele, para ele ter essa sensação. Eu estou levando alguma coisa para casa, o camarada dele é campeão do mundo. Fácil. Gente do boxe. Gente do esporte dele.